Isso aqui, gente, é o resquício desse dedo aqui. Ah, do dedão. O cavalo, o que é isso aqui do cavalo? É o calcanhar. Então, isso tudo aqui seria o quê? Sola de pé. Isso aqui que eu falei com o Cícero, isso aqui é o pulso do cavalo. Então, isso tudo aqui seria o quê? Mão. Então, isso aqui é dedo do cavalo. O cavalo pisa nesse dedo aqui. Se você olhar o esqueleto, o cavalo do lado da canela dele aqui tem dois ossinhos aqui colados. E os outros dedos foram sumindo. Isso com a evolução. O cavalo pisava com a sola no chão. De tanto ele correr na evolução, ele foi subindo, subindo, subindo até estar pisando na ponta de um dedo. Então, isso aqui, o que seria? O resto do dedão.